Olá, está começando o Esporte Total pela Terceira Via TV, o seu canal do Sistema Terceira Via de Comunicação. Hoje já tem jogo pela B1 do Carioca, segunda rodada da Taça Corcovado, no estádio Proletário em Moça Bonita, lá em Bangu, o bom sucesso estará enfrentando Barra da Tijuca a partir das 15 horas. Enquanto isso, no Alziro de Almeida, chamado de Alzirão, o Itaboraí, do técnico Rafael Soriano, vai receber o Arte Sul no mesmo horário. E amanhã o campeonato continua com nada menos que oito jogos. No estádio Los Larios, na Baixada, o Tigres enfrenta o americano. Vai ser uma parada dura para o Alvinegro, que está a dez jogos invicto. Faz uma bela campanha, equipe do técnico Josué Teixeira. Vamos falar mais de americano no terceiro e último bloco. No Alziro de Almeida, o São Gonçalo recebe o América. No ano passado, quando o América jogou naquele estádio, aconteceu de tudo. No final do jogo, foi com a polícia em campo. Protestos da torcida, local e até prisões. Tudo isso lá no estádio Alziro de Almeida. Pois é. O Carapê Bus joga no estádio Antônio Ferreira de Medeiros, em Cardoso Moreira, com Serra Macaense. O jogo de vida ou morte para o time do Mauro Rodrigues. Detalhe, os dois times atualmente mandam os seus jogos ali em Cardoso Moreira. Porque o Moacirzão e o Macaé estão interditados por não ter ainda os laudos dos órgãos competentes. O fraco Santa Cruz vai subir à Serra de Friburgo para jogar com o Friburguense, que tem a direção do ex-zagueiro Cadão. O Olaria e Sampaio Correia vão jogar na rua Bariri, Aldax Rio e Angra dos Reis. Jogam em Bangu. Serrano e São Gonçalo se enfrentam no estádio Atílio Marote, em Petrópolis. Temperatura boa, gostosa. E finalmente o Duque de Caxias recebe o Barcelona no estádio Marrentão, que leva o nome de Romário. Que nunca apareceu por lá, nem na inauguração. E o Vasco, hein? Derrotou o Bahia ontem por 2 a 0, né? Você tem aí os gols da TV Ferre, né? Lá em São Januário, com gols de Iago Pikachu, cobrando pênalti e Andrei. Um gol em cada tempo. Mas mesmo assim foi eliminado da Copa do Brasil. Isso porque o primeiro jogo, lá em Salvador, os baianos levaram a melhor por 3 a 0. A torcida lotou o estádio, mesmo com o time eliminado, aplaudiu os atletas no final. E conhecendo o esforço da turma. O técnico Jorginho agora pensa no jogo de depois de amanhã, com o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro. No outro jogo pela Copa do Brasil, ontem, Cruzeiro e Atlético Paranaense empataram em 1 a 1 no Mineirão. A Raposa se classificou porque venceu o primeiro jogo por 2 a 1, lá no Paraná. E agora enfrenta o Santos. Outra semifinal será entre Palmeiras e Bahia. Olha aí, amanhã tem Flamengo no Maracanã, gente, enfrentando o São Paulo. O time de Maurício Barbieri é líder com 27 pontos e pode se dar ao luxo de perder, que ainda continuará líder do campeonato. São Paulo está em terceiro lugar com 22 pontos. O atacante Fernando Uribe ainda está sendo regularizado junto à CBF e não deve jogar amanhã com o tricolor paulistão. Ainda entre os grandes do Rio de Janeiro, o Botafogo terá compromisso muito mais difícil. Ele vai enfrentar o Corinthians no Itaqueras 21h45, jogo que será mostrado pela TV aberta. No segundo bloco a gente vai falar sobre futsal, como foi a grande final do campeonato campista, segundo campeonato campista, que homenageou este apresentador. Falamos muito da terceira via TV, houve agradecimentos. Segura aí rapidinho, hein? É pá e bola.